André Luiz da Silva Matos Paiva era um jovem que sonhava em ser famoso. Desde pequeno, mas sempre com muito talento, ousava em pensamentos e os colocava em prática todos. Destemido e com o passar do tempo, foi DJ, mas se descobriu como gamer e fofoqueiro de plantão. Hoje é ícone da internet e com os famosos, ela bomba de montão. Furacão do Nordeste faz do Piauí um orgulho. Aliás, o Brasil já está pequeno, tamanha os seus trabalhos em fruto. De príncipe da sua existência, Rainha Matos já é fortaleza, tamanha marca e valor absoluto. Se é pra divar, ela diva. Se é pra causar, ela causa. E se for pra fazer sucesso, tem que passar pela sua marca, Rainha Matos. E se for pra fazer sucesso, tem que passar pela sua marca, Rainha Matos.